Beleza cretinos, eu salvei aqui o meu progresso, tá, pra não perder nada, e vamos ver o que nós precisamos fazer aqui com o nosso querido mercador, eu preciso dar um upgrade na minha Broken Butterfly que eu vou utilizar agora, e também na minha Mount Trower, não, ela tá no Exclusive, não dá pra fazer nada. Hum, tá, eu creio que no rifle eu vou aumentar um pouco o firepower dela se possível, e tá, acho que é só isso, e vamos ver aqui como é que vai ficar, beleza, vamos em Turn Up e Broken Butterfly, beleza, e ela não tem Exclusive agora, ela já tá no Capacity Máximo, droga, 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 essa Killer 7 cara, eu acho que eu não falei dela pra vocês ainda, É uma Magnum, ela fica disponível no primeiro mercador aqui da ilha, tá, eu deixei passar batido isso, mas ela tem 25 inicial, é bem ignorante, tá, a capacidade dela começa com 7, 1.83 e o Fire Speed dela não tem como aumentar, e ela é a única arma que não tem Exclusive, tá, é um dos motivos de eu não gostar muito dela, a gente pensa o seguinte, 25.0 é muito forte, Mas você vai vendo conforme os inimigos, que eles vão ficando mais fortes, que ela não é tão eficaz, eu prefiro a Broken Butterfly, tá, eu acho que você fazendo um upgrade de level do Firepower da Killer 7, ela já ultrapassa o máximo comum da Broken Butterfly, tá, mas não ultrapassa o Exclusive dela, Porque o Exclusive da Broken Butterfly, se eu não me engano é 50.0 ou 90.0, alguma coisa assim, mas eu creio que é 50.0, tá, Shotgun, deixa eu ver o que eu preciso fazer, Exclusive dela, 40, tá, eu acho que eu vou dar um Exclusive dela, Mas eu vou vender umas coisinhas aqui primeiro, se possível, nossa, 30.000 com Esmeraldas, ah, isso aqui já vai me ajudar também, isso aqui também, e isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, beleza, 79, deixa eu ver só mais o que eu preciso, TMP, Tá, vai ser da TMP, cara, porque eu vou utilizar ela agora, nossa, não tem dinheiro suficiente, e então vai ser do que, vai ser do que, meu Deus, vai ser do que, Marília Gabriela, Shotgun mesmo, 40.000, pro bolso desse safado, Ah, parece que o, ela é, ela não perde, é, potência de fogo na distância, então se eu atirar tanto de perto quanto de longe, vai ter 88.0, bacana, interessante, mas não sei se é tão eficaz assim, é, Firepower, tá, vamos dar um Capacity aqui, pra ganhar umas bolinhas, né, que faz bem, Se bem que, cara, acho que eu não preciso de, comprar munição, é, eu não preciso, deixa eu, deixa pra depois, eu só vou aumentar um pouco o Firepower dela, do, do meu, Sniper, tá, beleza, fiquei só com 9.600, mas, tudo bem, tudo bem, vamos pra batalha agora, e eu vou tomar uma erva agora, não, não vou tomar, deixa eu carregar isso aqui, beleza, Por que que eu tô me precavendo e me preparando tanto assim? Porque agora nós vamos enfrentar um inimigo um tanto que forte, vamos dizer assim, o It, ou Experiência U3, tá ok? Deixa eu pegar essa ervinha amarela aqui, já já eu apresento ele pra vocês, e eu vou ficar com a minha... Não, 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 tá, isso aqui mesmo, só pra, um tirinho na cara dele, tá, vamos seguir reto aqui, ó, a gaiola das popozudas, meu Deus do céu, coisa linda Notchmare Kiss, ok, Notchmare Kiss, MMA, the fighting champion, ok, não, eu tô falando parceira demais, tá, vamos sair fora daqui, a gente vai ter que lutar nessa gaiola, cara, por mais impossível que pareça, nós vamos nos deparar com esse idiota lá, vai ser auto explicativo, tá, vai ser auto explicativo Oh meu Deus Oh My Fucking Okay Vocês perceberam o que aconteceu aqui, eu vou ter que correr Vocês perceberam que o localizador Opa, quase me acertou O localizador caiu da Ashley Tá E foi por isso que tava mostrando um ponto parado Pra nós, ali Opa, quase me pega Se esse cara me pegar aqui, meu Deus, eu vou até tomar uma erva Porque, né, eu não quero ser Surpreendido Não tem nenhuma erva comum aqui, cara Vou tomar ela mesmo, aí já completa O sanguinho, ah, tinha uma aqui, fiz besteira Mas não tem problema não Como eu tava dizendo, o localizador caiu dela Opa, quase me pega E É por isso que o William foi pra lá Mas foi tudo em vão Tá Opa, quase me pegou de novo Esse cara tá muito ligeirinho Ele tá muito safadinho Deixa eu ativar isso aqui Ah, tá The door should open now Vamos ver se vai ser auto-explicativo pra vocês Se vocês conseguem entender de primeira Se não conseguirem, eu vou Opa Eu vou explicar Tá ok Vamos sair daqui Rápido, 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 rápido Rápido Beleza É o seguinte Essas gaiolas Essas gaiolas aqui Elas tem um sistema Uns containers Não sei o nome disso Nunca vi isso na vida Eles tem um sistema Que Eu vou ter que esperar pra te explicar Pra arrumar aqui Tá Que Depois que você ativar Os dois botões Cada cabine tem Um botão Certo Tem duas cabines aqui Você ativa As duas cabines Os dois botões Das duas cabines Você tem 30 segundos Pra sair da 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 respectiva jaula Ou gaula que você tiver Porque senão cai E aí A gente morre A gente não quer morrer Tá ok Aqui tem um pequeno glitchzinho Não um glitch Mas uma manhazinha Pra você já ativar Um Pra você não perder tempo Ativando Se não vai totalmente pra frente Você vira aqui Um cantinho Já ativa ali Atira ali Tá ok Porque assim que eu passar pra cá Passar dessa linha aqui Essa parte pra lá Vai ter um mini CG Uma ação E eu ia ficar preso aqui com ele Ia ter que destravar por ali Puf Enquanto eu tava com ele Mas aí como eu já destravei Não vou ter tanto sufoco assim Vamos pra luta Beleza Caiu Ua Yeah Vai tomar na cara Pra parar de ser idiota Beleza Sai daqui Dá um espacinho pra mim Meu Deus Eu tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Eu vou ter que ir pra onde Aqui Munição de TMP Ótimo E eu vou fazer o que Com essa munição de TMP Agora meu Deus Vou carregar Não tem como carregar Alalalalala Vou carregar minha Mind Thrower E Não Eu vou descartar isso aqui Porque é só um tirinho Tá E um tirinho Não vai fazer Nadinho Tá Nesse maluco aqui Deixa eu carregar minha Ai Quase me pega Ele tava na minha frente Meu Deus Tem que tomar cuidado com esse cara Ele tem ataques muito fortes Tá Deixa eu ativar o primeiro painel aqui Beleza Cabinezinha Agora ativar o outro Deixa eu ver onde tá a porta Ai me pegou Sai 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 Cara Seguinte Quando eles te pegarem Você viu que foi mais da metade do meu sangue Assim que eles te pegarem Já tomam uma mistura Porque Vai muito 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 sangue Tá Pra vocês não correrem risco de morrer Ou coisa do tipo Eu como não quero morrer Opa Isso aqui destrava aonde Onde eu vou destravar isso Onde eu vou destravar isso Caramba Sai De perto de mim Opa Vai pra lá Ah uma batalhazinha Ah você quer lutar comigo Ah você quer lutar comigo Vai tomar uma tira de madalena no meio da força Pra fazer esse idiota Vem aqui Toma isso Toma na cara Filha da puta Toma na cara Podia Tá Sem querer Sem querer eu ativei o trem ali Mas Melhor pra mim E Tá Vou continuar com Isso aqui mesmo Tá Ativei o trem Sem perceber E agora Vou ter que ativar isso aqui E correr 30 segundos Meu Deus do céu Sai 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 Filha da puta Sai A bola é minha Sai 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 Beleza A última jaula E por mais incrível que pareça Ele não cai junto com Esses containers aéreos O nome dessa porcaria aqui Se alguém souber o nome dessa porcaria Se tiver um nome específico para isso Vocês deixem aí no comentário Por favor Que eu estou curioso pra saber Tá Vou fazer o seguinte Eu vou utilizar Vou pegar broken butterfly aqui agora Porque ele vai virar Paquitoso There must be another one Abriu uma porta Vamos para lá Oh my god Parece um babaca aqui For the back I have now Amorida from my back He got Amorida from the backs Ok Tá Dois tirinhos Ela tá bem fortinha E eu não tenho muito Muita munição de Da butterfly Vou utilizar um pouquinho dessa aqui Sai de perto de mim Beleza E tá Vou continuar com Deixa eu ver De butterfly Eu tenho 15 só Isso mesmo Caramba Tá Deixa eu carregar a minha Mine trower Porque eu vou utilizar ela já já Beleza TMP Tá ok Munição de TMP Isso aqui não é aqui que abre agora Vou ter que abrir estranho aqui Mas eu vou passar para o corredorzinho Uma viradinha aqui na direita Dá um olhazinho lindo Vem aqui Apertar o botãozinho Nossa Que rolê monstro Droga Devia ter como Estar com uma granada ali do outro lado E já abria de uma vez Também não percebi se tem como ou não Lembrando que se eu morrer É normal Tá Como vocês sabem Agora eu tenho 30 segundos para sair fora daqui 26 25 24 Adoro 24 Opa Sai 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 Beleza 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 Oh my god Cadê o trem daqui Tem um ganchinho Eu vou ter que pular nesse gancho Tá Cadê o maluco Não quero esperar ninguém Vai Leon Dá uma de Tarzan E Ah meu Deus Não Quase 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 Morremos E o cara foi pra Xablau Tá ok Foi pra baixo De sete palmos Mas Como vocês percebem Aqui tem muitas munições E erva Ou seja Sufoco não acabou ainda Só começou Porque agora nós vamos Enfrentar ele de igual Pra igual Mesmo E eu tenho que tomar muito cuidado Porque se ele Atacar com aquela garra Que saiu das costas dele Daquela hemorroida Que saiu das costas dele Ah É Instant kill Eu morro só com uma Tá ok Então o que eu aconselho Vocês a utilizarem aqui Toda a artilharia pesada Que vocês tem Tá Toda a artilharia pesada Que vocês tem E Usufruir Dos galões Que tem Nessa Nessa parte aqui Porque aqui tem bastante galão De Algum produto inflamável Tá ok Eu vou ficar com A Broken Butterfly Eu vou utilizar ela bastante agora Porque eu quero matar ele rápido Isso Meu Deus Começou Ele veio Para arrancar minha cabeça Meu Deus Corre 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 Linho Quase Oh my god Ele é feio demais Ele é feio demais Ele é impotente Ele é feio demais Ele é feio demais Sai daqui Meu Deus do céu Tá Aqui tem um galãozinho Deixa eu dar um rolê monstro nele Deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá Vai tomar um na cara Beleza Também Tomar outra Pra parar de ser idiota Vai tomar outra também Vai tomar outra também Pra parar de ser besta Isso mesmo Toma Eu acho que ele já tá Um pouco Menos da metade Eu já tomou um dano severo E eu vou utilizar isso aqui Um pouco Tá Ai meu Deus Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele não corria Ele não corria Ele tá correndo Ele tá correndo de mim Cara Ele tá correndo pra mim Não de mim Sai, sai, sai Oh my God Oh my God Oh my God Quase me pegou Que sufoco, cara Que sufoco, nego Tá Isso aqui Na sua cara Pra parar de ser idiota Meu Deus Eu errei Não acredito que eu errei Ainda bem que ele veio pra frente Tá Vamos utilizar isso aqui Um pouquinho Que ela tem um dano Severo um pouco Vai, vai, vai Morre, morre Ai, não, não, não Beleza Quase que eu morro Se esse negócio tivesse pegado em mim Se esse... Tô, tô Confuso Tô confuso Meu Deus Será que danificou ele alguma coisa? Tá Deixa eu parar de fazer graça E pegar minha Broken Butterfly Oh my God Ai se me pega isso aqui Ai se me pega Opa Agora ele tá debaixo da terra Ele tá debaixo da terra Ele pode me pegar a qualquer momento Ele pode me pegar a qualquer momento Opa Quase, 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 quase Quase Ai, ai, ai Deixa eu entrar por aqui Meu Deus do céu Eu tô com medo Eu realmente tô com medo desse idiota Onde você está, babaca? Toma, seu cretino Opa, errei Tá, deixa eu carregar Isso aqui Mais 10 balinhas pra mim 11 é o total Vai, 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 vai Opa Quase 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 Meu Deus Deixa eu pegar uma outra arma um pouquinho mais rápida Pra ativar nesse galã Quando ele tá perto de meio Tá, vem, 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 vem Morre, filha da puta Seu otário Tá, espero que ele não Tá, vou utilizar essa flame mesmo E fogo Vem, filha da mãe E Broken butterfly de novo nele E agora eu vou dar um Vou ler aqui Preciso abrir isso Abre Abre, filha da puta Cara, eu tô nervoso de verdade Ai, ai, ai Se isso aqui pegar em mim, velho É uma só Meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Tô nervoso Ah, tô nervoso Sai daqui Filha da mãe Isso Vai pra baixo da terra Que é o seu lugar onde você deve ficar Vai pra debaixo da terra Daqui a pouco você vai estar Sete palmas Filha da puta Ó, sai de perto de mim Cara A dificuldade é que eles aumentaram muito Nesse game Tá, morre Toma Morra Aê, filha da puta Morre, seu desgraçado Toma, seu lazarento Filha da puta Cara, eu achei que ele ia me matar Várias vezes Eu achei que eu ia morrer aqui Nossa, só agarra dele Que coisa sinistra Tá Deixa eu ver se tem algum item aqui Ufa, nego Tem item aqui Munição de Blacktail Esse galão Vou explodir ele agora Não tem como carregar Não tem mais balas E eu vou voltar Tá Eu vou voltar porque tem Uma ervinha lá em cima E eu vou ter que voltar Mas não é por aqui que volta É por aqui que volta Eu não sei Tem espaço pra cá Não, aqui é onde eu tava Pô Tá Eu vou ter que entrar nessa portinha aqui do lado direito Dar um pé nela E ó Vamos correr para lá Tá Deixa eu pegar minha Brook Ah, eu tô até falando Errado, cara Nossa Passei um sufoco Meu coração tava igual um pandeiro Velho do céu Ervinha Tá Não era essa erva que eu tava falando Era do outro lado aqui do Do bondim Vamos ativar Isso aqui E vamos pegar a outra erva Que tava aqui aquela hora Beleza Ela está aqui E vamos sair fora Assim Dessa forma Tão Nervosa Beleza E Tá Deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora Tá Vamos subir pra cá Vamos subir Pra cá Tá ok Aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Tá Deixa eu dar um Climb up Beleza E Aqui tem itens Pra mim Não sei 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 Não tem item aqui Nossa, mas parece que tinha Da última vez que eu joguei Que estranho Parece que sim Opa Será que é aqui? Será que é aqui? Ah, é aqui Tem uma granada Hand grenade Tá Pé na porta Vamos passar A lambida aqui Beleza E aqui embaixo, cara Tem vários granados Inclusive eles já me viram Deixa eu ativar Estourar isso aqui E isso aqui vai morrer também Morre 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 isso também Beleza E Caramba Quantos inimigos Não Achei que eles estavam Mortos com a explosão Nossa Pegou só o besta aqui Beleza Tá Eles vão tentar subir E eu não sei o que vai acontecer Se eu vou pegar isso com a doze Se eu vou pegar isso com outra coisa aqui Vou fazer o seguinte Tá Vai embora Vou pra Xablau Eu também vou pra Xablau Tem mais idiota aqui Tá Então pode cair Que eu vou ficar pra cá Beleza Vocês vão querer cair aqui, né? Vai cair em cima Da mira Da minha madalena Como otários Dois idiotas Beleza Beleza Tá Dindim O item que o babaca deixou aqui Aqui tem uma ervinha amarela Tá ok E aqui embaixo Aqui Eu creio não ter item Nessa carroça velha aqui Não tem item aqui E aqui do lado tem alguma coisinha Não Só tem um galão Eu vou estourar esse galão Porque as vezes Ah não Tá O que tinha pra estourar ali Era o O que tinha de item ali Era o Só o din-din Beleza Passa a lambida Aqui Munição de rifle Eu tenho muita munição de rifle Cara Quando tiver bastante ganados Eu vou usar bastante esse rifle Tá Aqui em cima Tinha Ah tá Esmeralda aqui escondidinha Beleza Toma Beleza Aqui Não tem nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Beleza Vamos Seguir aqui nessa trilha Onde o trenzinho da alegria Passa Bluestone of the treason Tá ok A última relíquia pra pôr no No lince A gente vai combinar essa última relíquia Com ele Assim como as outras E nós já podemos vender O lince Tudo bem Vou vir em keys and treasures E Tá Combine 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 Beleza Ele tá perfeito agora Tá ok Lambida aqui E Tem mais itens aqui Não sei Tem File Take Krauser's note It turns out 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 A tradução desse file Tá na descrição do vídeo Também Assim como os outros Tudo bem Antes de eu vender o lince Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele fica Todo completo Tudo perfeitinho Olha só Golden lince With green Red and blue Tá Statue with All the stones Fitting in it Então É assim que fica o lince Quando ele está Completo Beleza E Deixa eu já vender Essa portinha aqui Aquele minigame Que eu já tinha explicado Antes Não vou entrar em detalhes Agora Vamos vender o lince Tá Turn up E Não turn up nada Vamos em Cell E Golden links Beleza Cell E agora Posso dar um turn up Na minha Não Não vou usar Na minha TMP Beleza Fiquei com 4 E 800 Só E o Exclusive dela Ela te deixa Com 1.8 De De Firepower Tá ok Um pouquinho mais Ignorante Do que o costume Se você for pensar bem Cara 1.8 Pra Uma TMP É Bem fortinho Até Tá E Eu vou salvar Aqui o game E pra nós Não perdermos nada Do nosso progresso E o vídeo Não ficar mais longo Que ele já está Tá ok Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixe seu like Faz aquele comentário Construtivo E se possível O seu favorito Meus canais Muito obrigado Por terem assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau